Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, especialmente para você. Um programa produzido pela EMATER Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver jovens visitam propriedade turística durante curso de empreendedorismo rural. A comercialização de peixe na Semana Santa. Oficinas de ovos de Páscoa capacitam grupos de mulheres rurais. E na Receita da Semana vamos aprender a fazer um docinho inusitado, que leva peixe no recheio, docinho de tilápia. Oficinas de ovos de Páscoa Em Canguçu, na região sul do estado, foram realizadas oficinas de Páscoa em 13 comunidades do município. Com o objetivo de capacitar as mulheres para a confecção de ovos de colher e ovos tradicionais, passaram pelas oficinas 170 mulheres, entre agricultoras familiares, quilombolas e assentadas da reforma agrária. Durante as oficinas, as mulheres tiveram a oportunidade de tirar as dúvidas e trocar experiências. Geração de renda e empreendedorismo foram assuntos debatidos durante as oficinas. Hoje estamos aqui no grupo de mulheres na comunidade do Alto Alegre, município de Canguçu. Hoje estamos no 13º dia de curso com as nossas mulheres do meio rural de Canguçu. Percorremos todas as regiões e localidades do nosso município. Atendemos desde o público quilombola, assentados, agricultores da agricultura familiar. Este curso, que foi intitulado Oficina de Páscoa, ele tem por objetivo ensinar essas mulheres, capacita-las para fazerem em casa, ou aquelas mulheres que também têm interesse de fazer uma produção para comercialização, também é possível depois dessa etapa que a gente faz aqui no curso. Então, nós fizemos a confecção das cascas, nós fizemos a confecção dos recheios para os ovos de colher e toda a montagem desses produtos, mostrando que é possível fazer em casa, com os recursos que essas mulheres possuem, então gerando renda para essas famílias e principalmente motivando elas, que a gente tem recebido muitas delas nos dando esse feedback da importância desse curso para aprimorar esses conhecimentos. Então, a gente está muito contente de estarmos hoje finalizando essa rodada de oficinas, a nossa 13ª oficina de confecção de ovos de Páscoa. Na localidade de Alto Alegre, a oficina foi realizada na propriedade de Gilvane Maria Bomer. Porque tudo é um aprendizado na vida, né? É uma confraternização, união, amizade. Depois de participar do curso de Desenvolvimento e Empreendedorismo para a Juventude Rural, Jordana, de 20 anos, ajudou a formar o Grupo de Mulheres Rurais na sua localidade. Gostaria de agradecer muito a EMATER por mais uma oportunidade de aprendizado que a gente está tendo e espero que a gente tenha várias outras oportunidades e aproveitar todas que aparecerem. É um aprendizado para a vida inteira. Esse curso de ovos de Páscoa, com certeza, assim como acredito que todas as mulheres vamos fazer para essa Páscoa e para todas as outras, e é uma coisa que tu não precisa fazer somente na Páscoa, tu pode fazer como um doce para qualquer outro dia. É um curso ótimo, maravilhoso, gostei. A professora é ótima. Vários ensinamentos. A gente já criou várias ideias para aplicar em casa e acho que é isso. E veja a seguir, jovens visitam propriedade turística durante curso de empreendedorismo rural. A gente já volta. Foram mais de dois anos sem atividades presenciais no Centro de Treinamento de Agricultores de Teutônia. Uma longa espera motivada pela pandemia de Covid e, consequentemente, pela necessidade de se evitar as aglomerações. A espera terminou no começo do mês de abril de 2022, quando foi formada a primeira turma do módulo 1 do curso de produção de morango em substrato sem resíduos de agrotóxicos. Nós estamos hoje retomando a atividade presencial no Centro de Treinamento pela segunda vez. Iniciamos com o curso módulo 2 e agora temos então uma turma com módulo básico. Então, esse curso é um curso de 16 horas com duração de dois dias, onde nós temos produtores, desde iniciantes, produtores que estão buscando conhecimento para iniciar atividade nas suas propriedades, até mesmo produtores cultivando de 80 mil a 120 mil plantas. Então, é um curso que atende desde o pequeno produtor até produtores mais especializados, com maiores quantidades. Essa troca de conhecimento também acontece entre os agricultores, entre os cursistas. Então, nós temos cursistas de várias regiões do estado, região de Serra, Vale do Caí, região metropolitana. E eles, entre si, acabam trocando muitas informações. Então, como nós oferecemos também os nossos serviços de hospedagem, os produtores podem vir, ficar hospedados aqui, durante os intervalos, durante a noite também, acabam trocando informações. Isso enriquece muito essa vivência durante esses dois dias do nosso treinamento. Voltada ao público em geral, a qualificação aborda todo o ciclo do cultivo de morango em substrato, iniciando na implantação da estrutura produtiva, passando pela colocação da bancada, até chegar nas potencialidades de retorno econômico para a atividade. Nesse curso, nós abordamos desde escolha de local, detalhes construtivos, características de substratos, cultivares, diferença entre essas cultivares, fisiologia das plantas, manejo e controle de pragas e doenças. Então, é um curso que aborda, antes do plantio, até o pós-colheita das frutas. Então, é um curso muito completo, baseado sempre na produção sem utilização de agroquímicos, o nosso grande diferencial do curso, que também faz com que o produtor tenha como diferenciar a sua produção, diferenciando o produto no mercado e trazendo maior valor agregado a ele. Com as estufas já construídas e 3 mil mudas prontas para serem plantadas, o casal Rochelle e Dirceu Horst, de Roca Salles, reconhecem a importância da capacitação como uma ferramenta de desenvolvimento da atividade. Ainda mais para quem deseja investir em alimentos livres de agrotóxicos. Esse curso que nós fizemos aqui em Teutônia, pela CERTA, muito bom. As aulas práticas são boas, a teoria é boa. Eu já tenho a estufa pronta, mas já vamos mudar alguma coisa. O curso eu tinha que ter feito ano passado, antes de começar a estufa. Porque eu já vi que eu fiz muita coisa errada na estufa e vou ter que querer fazer. E as mudas estão aí para nós plantarmos. O ideal, como a gente fez o curso agora, uma coisa que nos assustou um pouco é que nem a gente que começa, que não tem noção nenhuma do que é uma produção de moranguinho. Tu vai no mercado, tu pega uma bandejinha de moranguinho, ah, beleza, mas tu não tem a real dimensão do que é uma produção de moranguinho. Então, a gente vê que a gente não sabe muita coisa, muita coisa mesmo. Então, esse curso é muito bom. Eu jamais imaginei que fosse uma dimensão de tanta informação e tanta coisa para a gente aprender. E vamos ter que fazer mais curso ainda. É muito bom. É muito bom. Eles são bem detalhados, explicam bem na aula prática, fazem a gente fazer as coisas. Não ficam explicando e deixam a gente só olhando. A gente faz também. Ex-bovinocultores de leite e atualmente produtores também de hortaliças, o casal garante ser um sonho realizado, a oportunidade de investir na produção de morangos. É coisa mais linda, que nem a gente viu no curso, as estufas. Depois, quando tu vê toda a estufa, toda a parte de slab, cheio de fruta. Meu Deus, isso é uma vida que tu tem que te dedicar. Não é uma coisa que tu vai botar ali e muda, de um dia para o outro ela vai te produzir. Tu tem que ter ali, digamos assim, é um emprego que tu tem, que não é de carteira assinada, mas tu tem que ter a mesma vontade, tu tem que ter a mesma dedicação, porque se tu tem que levar tudo à mesma risca, tu fica muito mais do que oito horas por dia controlando e cuidando, prevenção e controle. E é muito bom. É trabalhoso? É trabalhoso. Mas com certeza o resultado vai ser muito melhor. Mas a qualidade não tem, não tem nada que compare a qualidade de um produto o mais natural possível do que um produto que tu tem que forçar uma maturação, que tu tem que botar, sabe, um arranque muito maior, que não é o natural dele, né? Ele vai trocar a qualidade, ele vai trocar o sabor. E hoje em dia é o que as pessoas muito procuram. É a parte do natural, não é o agrotóxico em si, né? Preservar a... Preservar o mais natural possível. A saúde, né? Eu sempre digo nas minhas verduras lá, assim como a gente vai implantar nos moranguinhos, a gente não está vendendo um produto. A nossa meta é vender qualidade de vida. Então, para isso, a gente tem que se dedicar o máximo possível, né? E tentar usar o mais natural possível para combater o que vai prejudicar o 100%, digamos, de uma qualidade de produto, que é o que o mercado hoje exige também. Em parceria com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Governo do Estado, a Emateria RS Ascar prevê outros cursos para o decorrer de 2022, com turmas presenciais e também em qualificações online. Nós oferecemos este curso no formato presencial, com curso de dois dias e também oferecemos este curso no formato EAD. Então, nós conseguimos atender o pessoal nesse formato presencial e sempre salientamos que isso dá uma maior segurança de aplicar o conhecimento na propriedade. Então, aqui nós colocamos a mão na massa, é um curso com 80% de tempo prático, então o produtor aprende a fazer fazenda. E temos também o formato EAD para aqueles que não conseguem se deslocar e virem até o centro de treinamento nos dias que nós ofertamos os cursos. Temos também o curso módulo avançado para produtores que já passaram por esse módulo básico. E para aqueles que estão interessados em realizar essas inscrições, buscar conhecimento e informações aqui no centro de treinamento, podem buscar informações no site da Emateria através do link Centros de Formação ou através do nosso WhatsApp pelo DDD 519-9935-9236. Com o objetivo de proporcionar uma visão ampla de tudo o que se pode ter e explorar em suas propriedades, a terceira edição do curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural também trabalhou o tema da Segurança e Soberania Alimentar e Turismo Rural. Uma das atividades do curso foi a visita dos jovens a uma propriedade turística no município de Canguçu, Veja como foi! Um lugar para descansar, curtir a natureza e até voar. O ecoparque Pedra do Luar está localizado no município de Canguçu, na região sul do estado. E aí então a gente, o meu sogro resolveu dividir, né, os filhos e aí a gente pegou a nossa parte e começamos a vir aos finais de semana para cá, limpava, arrumava, reunia alguns amigos, a família. Mas sempre a gente percebia que chegava carro de pessoas que a gente nunca viu, não sabia quem era. E tinha uns rapazes que voavam, faziam voo livre aqui, eles só voavam naquela região ali. E vinha, tomava chimarrão, sentava, até que um dia o meu sobrinho me chamou e disse, Tia, tu sabe que tem 22 carros e quase 70 pessoas que não são do nosso meio, que a gente não conhece? Aí eu saí para a rua para olhar e vi mesmo, parecia uma praça pública. Aí eu pensei, não, mas então vamos fazer disso um negócio. E aí então me aposentei, já nesse meio tempo estava tudo encaminhado para me aposentar por tempo de serviço. E aí então a gente veio, começamos, nós já em seguida providenciamos para trabalhar com turismo rural. A família dos proprietários contou com o auxílio da Emater para a implementação do empreendimento de turismo rural. E aí então a gente começou a participar das reuniões lá bem no iniciozinho, e elas nos dando dicas de como servir, como apresentar e como receber. E isso tudo foi muito valioso para nós, né? Esse bolo tem cobertura de doce de bergamota por cima. Esses aqui são doce de leite, tipo o mumu. Os bolos foi eu que fiz, mas as coberturas são de doceiras aqui da volta da região. As nossas rodas de carreta, que é o nosso carro-chefe aqui, ó. Uma família que se disponibilizou, se desafiou, e hoje está entregando vários produtos para a comunidade. Além do voo livre que acontece aqui, um lugar, um espaço aconchegante, com muitas fotos bonitas, um lugar para o pessoal vir, passear, passar o dia com a família. Dispõe também de trilhas. Na alimentação também, hoje a família dispõe de opções de café, da tarde com cestas. Nós, durante a conversa com os jovens, né, mostrando então as possibilidades de turismo rural, inclusive são os jovens que puxam essa demanda de turismo rural nas propriedades. A gente tem essas experiências já aqui no município. Então, nós colocamos para os jovens a importância do turismo rural, que é uma atividade econômica para gerar renda para as famílias. Uma outra opção, além da agropecuária, que as famílias já estão habituadas. Conversamos um pouco com os jovens também sobre a legislação de hoje do turismo rural, da importância que tem para as famílias, e principalmente do turismo rural como geração de renda para as famílias. Com o objetivo de proporcionar novas experiências a um grupo de jovens rurais que participam do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural, os participantes realizaram uma visita à propriedade. Aqui acontece turismo no espaço rural, onde tem a rampa, onde há voos. Então, hoje é uma nova modalidade para esses jovens, que são em 25, e vieram participar dessa atividade neste momento. Eles vieram interagir com a comunidade, com a família e com a natureza. Então, para conhecer o que é, de fato, o turismo no espaço rural. Andrés, que trabalha com pecuária de corte em Pedro Osório, veio conhecer o local. E a gente foi convidado para fazer um curso junto à EMATER, para se aprofundar mais no desenvolvimento rural. E aí, através disso, eles nos trouxeram neste ponto aqui da cidade de Canguçu, onde é um lugar muito bonito, um lugar bom de visitar. E tem a pista ali para pular de Azadelta, que é uma coisa diferente na nossa região. Os jovens conheceram novas visões e possibilidades para as suas propriedades rurais. O homem do campo é uma evolução, né? Desde os primórdios até hoje. Então, é de suma importância o curso e é de suma importância também que a EMATER fomente esses momentos para que os jovens cresçam e continuem no meio rural, né? Não desistam e não haja esse êxodo rural, que a gente consiga crescer as nossas propriedades cada vez mais. E acredito que o turismo rural vai crescer muito ainda, né? É um nicho que a gente está desenvolvendo e que cada dia mais vai crescer, né? O que mais me deixa feliz é vir, receber, conversar. Tem gente que chega aqui, que nasceu, se criou aqui, mas mora agora no Paraná, mora no Mato Grosso, mora longe daqui, mas vem passear no final do ano mesmo. E a gente fica muito feliz com isso, de ver que as pessoas prestigiam o nosso trabalho e a gente fica sempre tentando se aprimorar mais. Depois do intervalo, a comercialização de peixe na Semana Santa. Expo Fred 2022, de 19 a 24 de abril, no Parque Municipal de Exposições Monsenhor Vitor Batistela, em Frederico Westphalen. O secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Domingos Velho Lopes, visitou esta semana o Escritório Central da Imater em Porto Alegre e participou da reunião da diretoria com as gerências estaduais e regionais da instituição. Na ocasião, Lopes conheceu algumas ações desenvolvidas no campo e questões administrativas. A participação da Imater é vital para o Estado do Rio Grande do Sul, como extensão rural, levando a boa informação, levando o lado social, trazendo a integração do meio rural ao meio urbano. Isso é muito importante, por isso que viemos aqui, para dar um prestígio aos servidores, aos regionais e a toda instituição Imater. Quais são os principais pontos de pauta que o senhor traz para nós? Nós pensamos muito na questão da irrigação, a suficiência hídrica para a dessedentação animal, para a irrigação, para o abastecimento humano. Este é um foco que o governador Hanolf nos solicitou como medida estruturante, valorização do meio rural, levar a ciência e a extensão rural a todos os rincões do Estado do Rio Grande do Sul, e valorização do nosso quadro de servidores e esta é a função com a qual foi dada a missão. Em uma propriedade, às margens da RS-040, Rudinei está investindo na psicultura. Com o apoio da Imater, ele instalou seis açudes e este ano retirou dos tanques aproximadamente 10 mil peixes. A produção de oito toneladas de pescado teve como destino a comercialização durante a Semana Santa. Mas até chegar à feira, o piscicultor recebeu capacitação da Imater. A Imater vem me dando auxílio desde o início. Eu procurei a Imater do município, fui para Montenegro, onde a gente faz todo um trabalho de qualificação de produtor. E a Imater me dá esse auxílio aqui em campo mesmo, junto com a Prefeitura, com a Secretaria da Agricultura. E é ótimo, porque a gente vai se qualificando e vai trazendo experiências novas, e vai trazendo esse trabalho técnico, aonde dá qualidade, aonde traz toda a tecnologia. Enfim, faz valer a pena o trabalho. A mais recente capacitação foi em boas práticas para a comercialização de pescado. É o terceiro ano que a gente faz essa capacitação junto com a Imater. Com certeza a gente segue investindo nisso, né? Isso traz uma confiabilidade enorme para os nossos produtores e qualifica muito, tanto a apresentação dos produtos, quanto a apresentação da feira. Porque tudo isso a Imater trabalha, né? Uniforme dos pescadores, questões sanitárias, temperatura, todos os controles possíveis para que eles tenham boas práticas na embalagem, na manutenção desses peixes congelados. Então isso, com certeza, é um trabalho que vai continuar sendo feito. A região metropolitana de Porto Alegre tem bom potencial para a produção em açudes. Nosso município, ele é rico em propriedades com água, com açudes, com nascentes. Então ele propicia muito, e o tipo de solo também, propicia a gente poder ter tanques escavados e alguns produtores já têm açudes também, né? E há um interesse bem crescente desses produtores em utilizar dentro das suas propriedades para a criação de peixes, né? Para a piscicultura mais comercial mesmo, se profissionalizar. Em Viamão, existe uma lei de incentivo à piscicultura para quem quer licenciar tanques e aprender, né, e fazer o cultivo de peixes e começar uma nova atividade e aqueles que já têm legalizar a sua atividade, né? Então a tendência é crescer, né, os produtores. E o que o produtor deve fazer? Esse que está pensando em se tornar um piscicultor, o que ele deve fazer para começar bem o trabalho? A pessoa que quer se tornar um piscicultor, a gente sempre orienta no escritório, né, primeiramente é ter o aprendizado, aprender a saber criar o peixe, né? Tanto é que a gente tem o nosso centro de treinamento de Montenegro, centro de formação, curso de piscicultura. E depois também aqueles que querem ainda aumentar, agregar valor à sua produção, querendo montar uma agroindústria de filé, um abate de peixes, algo assim, né, querendo agregar quem já tem o seu tanque. Então a gente sempre está, além da criação, também trazendo, às vezes, agregar valor através das agroindústrias. Então tem bastante potencial. Tudo começa de um sonho, né? Então aquele sonho de criar peixe, de 2015 para cá, eu decidi realmente pôr a mão na massa e está sendo bem gratificativo, a expectativa é boa e acho que o município de Viamão tem muito a agregar e está nos ajudando muito. Então acho que vamos ter muito sucesso nesse. A gente é uma produção pequena, né, de certa forma. São seis tanques, uma produção anual de 25 a 30 toneladas de peixes. E a gente produz esse peixe fazendo desde a recria até a engorda final, preparando o peixe para a agroindústria. Hoje a gente consegue fazer esse trabalho em parceria com esses parceiros aí de pequenas agroindústrias. Então a gente consegue abater, levar esse peixe até a agroindústria, abater ele lá e aí sim poder vender direto ao consumidor, aonde agrega o valor, aonde a gente também consegue divulgar o trabalho e mostrar o trabalho que está sendo feito aqui na propriedade. Alguns fatores, como a temperatura da água e o sistema de produção, interferem na escolha pela produção da tilápia. Por isso, comparando com o total de produtores, o Rio Grande do Sul tem poucos produtores desse pescado. Aqui no Sul tem essa dificuldade, né, o produtor de tilápia ele é pouco, inúmero, né, porque a tilápia ela é do verão. Então se inicia em setembro, basicamente se tu inicia com peixe em setembro para finalizar em abril. que é onde tem a temperatura ideal para a produção de tilápia. Durante o inverno, tu consegue fazer ali um trabalho de finalizar ou iniciar dentro de estufas, em tanques elevados. É um processo um pouco mais delicado, mas daí a gente consegue ter esse produto o ano todo para poder atender, né, a demanda. A água indústria, ela precisa desse peixe o ano todo, né. Então a gente não pode vender ele somente no verão e não vender no inverno. E é na Semana Santa o período de maior comercialização de peixes no Rio Grande do Sul. Dados da Emater indicam que em torno de 3 mil toneladas de pescado foram produzidos especialmente para o período e movimentaram aproximadamente 70 milhões de reais em todo o estado. tendo nas feiras pontos importantes de comercialização. Este ano foram mais de 250 feiras do peixe em todo o estado. No próximo bloco, na Receita da Semana, vamos aprender a fazer um docinho inusitado que leva peixe no recheio, docinho de tilápia. O peixe na gastronomia está quase sempre associado a pratos salgados, mas ele pode sim estar presente na sobremesa. Hoje vamos conhecer mais uma receita inusitada, docinhos caramelizados com recheio de tilápia. A receita foi desenvolvida pela tecnóloga em gastronomia da Unisq, Luciana Cassaboni. O peixe é um alimento importante e deveríamos consumir ele semanalmente. Normalmente ele é apresentado em pratos salgados, né? Mas a Luciana, tecnóloga da Unisq, vai nos mostrar um prato diferente hoje. Não é, Lu? Sim, hoje nós vamos trabalhar então, novamente, continuaremos, né? Com o peixe, a tilápia na sobremesa, né? Tilápia doce. E hoje vamos trabalhar então com docinhos caramelados. Com as tilápias carameladas como recheio. E vamos trabalhar com um brigadeiro, um docinho de vinho tinto e um docinho de butchá. Nós vamos aprender a fazer esses brigadeiros, então. Vamos à receita, Lu? Sim, vamos à receita. Bom, então a gente vai fazer primeiro a massa do docinho, que é leite condensado, uma caixinha de leite condensado, 50 ml de vinho tinto. Tinto seco, sempre se trabalha com seco quando se trabalha com doce. E uma colher de sopa rasa de manteiga. A gente, então, mistura esses três ingredientes. Coloca o fogo e vai mexendo até o ponto. Tem que mexer sempre, mexer em círculo sempre e nas beiradas da panela. Agora estamos quase chegando no ponto já do brigadeiro. Então a gente vai mexendo, tá? Esse brigadeiro, ele demora um pouquinho mais, porque como ele vai ao vinho que é líquido, então ele demora um pouquinho mais para dar o ponto do que o brigadeiro normal. Tá pronto. Tá pronto o nosso brigadeiro, ó. Levanta a espátula, ó. Ele cai aos poucos. Então agora nós vamos passar para o prato para a gente poder esfriar o nosso brigadeiro. Nossa massa. E agora deixamos esfriar bem. Tem que estar bem frio para poder fazer as bolinhas e rechear. Bom, então agora vamos fazer o brigadeiro de butiá com butiá com aguardente e tilápia também recheada com tilápia caramelizada. primeiro lugar a gente vai trabalhar com butiá, então a gente tem que tirar o caroço dele, descaroçar. Vamos descaroçar todos eles, tá? Como o meu butiá está madurinho, eu consigo tirar o caroço com a faca. mas vocês conseguem fazer com butiá congelado. Congela ele, depois descongela e faz o mesmo processo. Doze butiá pequenininho para uma caixa de leite condensado. Agora a gente vamos bater sem adição de água. Uma pasta, então, ele fica e agora nós vamos peneirar essa pasta. Então, a gente faz só a polpa dele sem a fibra. A gente tirou toda a fibra, ficou só a polpa dele. Então, o brigadeiro de butiá, então, primeiro a gente coloca os dois ingredientes, o leite condensado e a manteiga. Uma caixa de leite condensado, uma colher de manteiga. A gente mexe e agora vai para o fogo. Sempre mexendo em círculos para não queimar a volta da panela e o fundo também. Agora está quase no ponto, então, como está quase no ponto, a gente vai colocar o aguardente e o nosso butiá, nossa polpa de butiá. Agora ela vem para o brigadeiro, a nossa polpa de butiá. Então, quando está quase pronta que vai vir o aguardente e a polpa de butiá. Então, quando está quase pronto o brigadeiro. Porque se vocês colocarem lá no início do brigadeiro, ele vai talhar e ele não vai dar o ponto. Ele cai de leve. Ele está no ponto. Agora vamos colocar o brigadeiro para esfriar na panela. Tirar da panela para esfriar o nosso brigadeiro. Espalha. Bom, então agora vamos fazer as tilápia para fazer o caramelo e a tilápia para fazer a farofa. Vamos preparar elas agora. A gente coloca limão, somente limão. Então, é caldo de um limão. A gente coloca na tilápia. para fazer o caramelo para fazer o caramelo. Então, a tilápia vocês pegam a parte mais grossinha da tilápia para a gente colocar no forno para nós fazermos o caramelo. Depois a gente vai desfiar para fazer o caramelo para misturar na tilápia. para fazer a farofa pega a parte mais fina porque a gente vai ter que torrar ela ficar bem torradinha no forno. Então, a gente pega a parte mais fininha dela para a gente poder trabalhar para a farofa. Bota no forno a 200 graus por 20 minutos. Então, aqui está a nossa tilápia que tiramos, acabamos de tirar do forno. Ela tem que ser bem sequinha para poder ser caramelizada depois. E aqui a tilápia para nós fazermos a farofa que vai em volta do brigadeiro tem que ser bem torradinha. Bem torradinha para nós poder fazermos a farofa. então, a gente vai desfiar agora a tilápia para nós podermos caramelizar. Pode desfiar com a mão mesmo porque ela fica bem prática para a gente poder desfiar ela. Então, agora nós vamos fazer o caramelo de tilápia. A gente coloca uma xícara de açúcar e aí vamos para o fogo para fazer o caramelo. está pronto o nosso caramelo ele não pode ficar muito escuro senão ele queima então ele está pronto nessa cor aqui cor de caramelo mesmo e agora a gente vai colocar a nossa tilápia daí a gente desliga o fogo e coloca a tilápia daí a gente mexe o caramelo com o fogo desligado está pronta a nossa tilápia caramelizada agora a gente vai colocar um pouquinho de manteiga num prato para nós colocar ela agora vamos colocar o nosso caramelo de tilápia no prato vamos fazer a farofa então a gente bate num mixer ou num liquidificador os pedaços da tilápia bem torradinha a gente vai bater está pronta a nossa farofa para a gente passar depois nos brigadeiros então pega uma água se passa água nos brigadeiros na mão para poder modelar os brigadeiros a gente pega um pouquinho de massa como a gente vai fazer brigadeiro caramelizado ele tem que ser a massa um pouquinho mais firme que brigadeiro normal então ela vai ficar mais firmezinha abre a massa bota o recheio fecha e faz a bolinha então agora vamos modelar os de butchá vamos ver a massa fica bem mais firme bem mais firme porque a gente vai fazer caramelizado então a gente vai trazer mais firmeza nele agora vamos passar na farofa bom agora vamos fazer o caramelo então para a gente poder caramelizar os brigadeiros açúcar de caramelo para fazer a caramelização tem que ser açúcar cristal então uma xícara e meia de açúcar cristal uma xícara de água e uma colher de sopa de vinagre branco de álcool vinagre de álcool mistura-se tá a gente dilui a gente mistura para diluir o açúcar antes de colocar no fogo e no momento que o caramelo vai para o fogo eu não posso mais mexer nele para ele não açucarar mexe mais um pouquinho para dar uma diluída no açúcar e agora para o fogo não se mexe mais agora o caramelo a gente deixa agora ele começar a ferver e se coloca uma água num potinho com um pincel a gente vai passando na volta da panela ali para não queimar a volta da panela passa sempre na beirada da panela para não queimar mas não mexe no caramelo então está pronto o nosso caramelo cor de guaraná a gente vai colocar o brigadeiro dentro do caramelo um por um não pode ser botar todos porque ele tem que pegar bem o caramelo bate e bota no papel laminado então para finalizar vai ficar sempre umas sobras de caramelo na volta do docinho tá o que a gente faz não corta com a faca não corta com a faca porque no momento que vocês cortarem com a faca vocês vão quebrar todo o doce então se corta com a tesoura com a tesoura vem cortando a voltinha e vem modelando ele esse aqui é de butiá né Lu? sim maravilhoso gente experimentem façam em casa se vocês não pegaram a receita toda acompanhem no youtube da Ematera RS façam e depois nos mandem uma mensagenzinha como é que ficou tá ok? vou aguardar o contato de vocês então lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no youtube acesse youtube.com barra Ematera RS inscreva-se no nosso canal curta e compartilhe as nossas reportagens e se você fizer alguma de nossas receitas tire uma foto e mande pra gente ou se você tiver o perfil aberto nas redes sociais marca a gente que a gente mostra aqui no programa e vamos então as nossas mensagens dos nossos queridos telespectadores parabéns extraordinário sou apaixonado pela terra e em breve vou morar em uma propriedade para produzir e quero assessoria de vocês da Emater nos vemos em breve a agricultura é a grande plataforma da existência humana olha que legal mensagem do Horácio Nelson sobrinho boa sorte aí nos seus projetos Horácio um abraço pra você amo o programa e principalmente as receitas obrigada Josete Estrela aproveite para fazer as nossas receitas e mandar uma foto pra gente viu vamos adorar mostrar aqui no programa que maravilha bom dia tenha um ótimo dia abençoado um ótimo e abençoado dia pra você também Maria Lúcia amo essas reportagens Jorge Simon obrigada excelente programa adorei o pudim Augustinho Tafarel se fizer o pudim mostra a foto aqui pra gente também viu bom dia de Mossoró Rio Grande do Norte bom dia Cláudia Regina um abraço pra você e se você quiser mandar um recado pra gente pode enviar também através do Youtube pelas redes sociais da Emateria RS ou ainda para o endereço Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS o CEP é 90 150 traço 053 e o e-mail é rgrural arroba emater.t ponto br e nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal tchau tchau